E quando eu estiver triste, simplesmente me abrace Mas quando eu estiver louco, subitamente se afaste Mas quando eu estiver fogo, suavemente se encaixe E quando eu estiver triste, simplesmente me abrace Mas quando eu estiver louco, subitamente se afaste Mas quando eu estiver bobo, sutilmente se afaste Mas quando eu estiver morto, suplico que não me mate, não Dentro de ti Dentro de ti Mesmo que o mundo acabe em fim Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em fim Dentro de tudo Queria apresentar aqui os meus convidados de hoje, então Estou com o Murilo Rodrigues, que é professor de Biologia, músico, coordenador do Ensino Fundamental 2 do Colégio Londrinense Obrigada, Murilo, e obrigada ao Luciano por ter cedido você Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui para a gente debater um tema tão importante na atualidade, né? De conversar, discutir, então agradeço a oportunidade A nossa querida, já velha, conhecida Nana Michelin, que é psicanalista e aqui falando como educadora parental Obrigada, querida Eu que agradeço o convite e a confiança de sempre E o nosso psicólogo e também é freguês aqui do nosso quadro Lucas Valente, psicólogo também Obrigada, Lucas Imagina, obrigado, obrigado você aí de casa que está assistindo a gente Porque olha, realmente, Pathy, hoje está sensacional, né? Ai, que bom que vocês gostaram Obrigada, Lion, pela presença, viu? Eu que agradeço, obrigado aí o convite Espero agradar vocês aí com o meu sonzinho Ah, muito legal, ó o vozerão do Lion, hein? Então lá, vamos começar então Geração digital, estamos nela, né, Murilo? Isso não dá para negar e não sei de que idade nós estamos falando aí Bom, ali na área que eu atuo, já atuei dos 7 aos 17 anos, né? Então conheço um pouquinho de cada faixa E quando a gente pensa nessa questão digital, o que eu tenho muita vivência hoje são os jovens de 10 a 14, 15 anos Então a gente percebe o quanto eles estão cada vez mais digitais Mais imersos nesse mundo da tecnologia E a gente percebe uma certa dificuldade realmente na questão de competir Então a gente percebe que em sala de aula a gente compete com a tecnologia Então o grande desafio que a gente identifica hoje é como eu posso me tornar mais interessante Que é a tecnologia para os alunos E como é que eu posso utilizar isso ao meu favor Então é algo que a gente tem pensado, tem estudado e debatido muito entre equipe, né, professores ali Para a gente chegar a um denominador comum e poder olhar e falar Vamos fazer essa tentativa Porque querendo ou não, a gente está vivenciando algo hoje que a gente não vivenciava antes Então a gente precisa buscar e a gente precisa fazer isso, né, na forma de experimentação Então eu vou tentar, deu certo, eu dou sequência Deu errado, eu dou um passo para trás e vamos tentar de novo Então esse é um grande desafio que a gente vivencia É interessante essa coisa, né, que ele colocou Nós, enquanto pais desta geração, não passamos por isso É verdade Então, e é interessante que às vezes as mídias, os artigos Dão uma culpabilização para os pais, ok, né, não exima a responsabilidade enquanto pai Mas para nós também é tudo muito novo Eu brinco assim, que uma criança de 5 anos, ela tem a facilidade de colocar um app lá para funcionar Um app que nós, às vezes, nos debatemos para conseguir A gente fala assim, ah, você pode baixar esse aplicativo para mim? Exatamente Você faz um download aqui desse material, não é? Então eu percebo que a gente precisa achar esse equilíbrio, né? Também não é demonizar a internet e a tecnologia Muito pelo contrário, eu acho que isso tem recursos maravilhosos para essa moçada É incrível que se com o material certo, com o software certo, com a plataforma certa A gente consegue disponibilizar curiosidade, desenvolvimento cognitivo Atenção, concentração em coisas que são realmente principais ali para essa área de desenvolvimento O que a gente tem percebido, que é justamente o que você falou do QI inferior É que a gente está usando muito a tecnologia simplesmente para o nosso momento recreativo E isso está passando um pouco da medida E também, né, com esses aplicativos, essa inteligência artificial Vou citar aqui o chefe GPT, né? Que escreve um trabalho de escola para você Você não vai acomodando o cérebro um pouco, Lucas? Não sei se eu estou falando besteira Não, não, é exatamente isso Vamos imaginar o seguinte, Pathy E você que está aí de casa, acompanha o raciocínio aqui comigo, tá? A inteligência é um processador do computador E o conhecimento é o HD Às vezes a gente tem um processador muito bom Mas o HD está vazio Então o que eu vou processar, né? Então o que acontece? Essa superficialidade que a gente acaba buscando Por quê? O cérebro quer economia, né? O cérebro, para quem não sabe, gente, é uma massa De aproximadamente 1,4 kg Só que ele gasta 30% de todo o oxigênio que a gente respira E 25% de todas as calorias que a gente come por dia Eita! Então o que ele quer? Então é bom pensar bastante para ficar magrinho Exatamente! Queima caloria, menina! Por isso que a gente fala de queimar fosfato Queimar fosfato, né? Queimar os neurônios Então ele quer economia Então se eu tenho uma ferramenta Que vai trazer essa informação já mastigada Já esmiuçada Fica mais fácil, fica mais econômico Agora o que acontece? Essa questão da medida do QI Perpassa por uma série de habilidades Que são complexas E que não pode ficar na superficialidade Mas isso é fato Que os colegas estavam falando aqui A inteligência artificial, a tecnologia Veio para chegar E ou a gente se adapta Ou a gente vai ser engolido Então a ideia é Como trazer isso para benefício Inclusive na sala de aula É, a sala de aula E a Nana comentou dos pais em casa Mas acho que a sala de aula Acaba refletindo tudo, né Murilo? Assim, esse é um grande desafio de adaptação Para não tirar a tecnologia Mas como você, adorei essa palavra Se tornar interessante, né? Atraente Vocês usam celular na sala de aula? É, a questão do celular Hoje a gente tem uma regra Para todos os alunos Que ele é proibido em sala de aula Então a gente é muito incisivo Em relação a isso Porque a gente sabe que É, claro E a gente pensar na maturidade dos alunos Dificilmente eles têm a maturidade De deixar o celular ali do lado É, receber uma notificação E não ter vontade de Ai, quem é que está me mandando mensagem? Quem é que me mandou um post? Quem é que me mandou um vídeo? Então é muito difícil Então a gente tem que proibir Em exceções onde o professor Vai ter alguma utilização pedagógica Sim, não vejo problema Legal E aí você comentou do chat GPT É algo muito interessante Que a gente discute muito, né? Ah, esse aluno vai fazer como? E aí a gente olha a questão Da qualidade do material humano, né? Que é quando o professor consegue conhecer Cada um dos seus alunos Então, por exemplo Ah, o aluno tem que fazer uma redação Né? Esses aqui tiveram que fazer, né? Exatamente Então vai fazer uma redação Ele entra no chat GPT Ah, escreva pra mim Sobre tal tema Eu acho uma coisa tão bonita Essa questão do material humano Porque aí quando o professor Lê a redação Ele chama o aluno Ou nos chama na coordenação E fala, olha Esse aluno não tem esse perfil de escrita E aí a gente consegue perceber Sem precisar de outra ferramenta tecnológica Pra acusar que ele usou Uma inteligência artificial A gente consegue perceber Então, isso é muito legal Principalmente quando nós Conseguimos aplicar Que a nossa grande preocupação é Eu preciso utilizar bem a tecnologia de ensino Que é o quê? Eu tenho que otimizar o que eu já faço Usando a tecnologia Que são os softwares, os aplicativos Laboratórios virtuais Isso é muito legal Eu quero perguntar pra vocês Se alguém puder até virar a câmera Quem é que usou chat GPT aí Pra fazer a redação? Alguém vai confessar isso ou não? Hein? Esses alunos aí que estão aí Não, né meninos? Usaram? Porque não vale, né? Vocês tem que usar o fosfato aí O cérebro pra emagrecer E pra usar o seu poder criativo Pra você, né? Não ficar dependente aí da ferramenta Olha só Esse bate-papo tá bem legal Eu quero que você participe com a gente Lá no Arroba Taruba Cidade Londrina Manda lá sua opinião no nosso Instagram A gente vai ler aqui sua opinião Se você é mãe, se você é pai Se você tem esse desafio com o seu filho Eu tenho também em casa Que foi como a Nana falou A gente é de uma geração que não viveu isso E os filhos sim Então manda lá pra gente no nosso Instagram Arroba Taruba Cidade Londrina E agora, gente Vou interromper um pouquinho a nossa conversa aqui Porque a gente quer mostrar pra vocês Também um trabalho muito legal Que também é feito em uma escola estadual De Londrina Lá do Conjunto Cafesal Que são parceiros do Empreenda Mais Londrina Que é o programa que a gente tem mostrado Toda quinta-feira aqui Hoje, excepcionalmente, estamos mostrando na sexta Que tem também o apoio do Sebrae Nesse espaço, eles levam capacitação Pra empreendedores Pra toda a comunidade local Vamos acompanhar no nosso quadro Empreenda Mais Londrina Empreenda Mais Londrina Apoio Sebrae O Colégio Estadual Maria José Aguilera Aqui no Conjunto Cafesal 4 Zona Sul de Londrina Abriu espaço desde 2022 Para o programa Empreenda Mais Londrina Junto com o coletivo Black Divas Tem promovido cursos de capacitação Em salas de aula como essa aqui E vem colaborando para transformar a vida Da comunidade por meio do empreendedorismo A Sandra Aguilera é a coordenadora do coletivo Black Divas E vai contar então um pouco pra gente Como que tudo começou Essa parceria com a escola E com o Empreenda Mais Londrina Com o Empreenda Mais tem 3 anos que a gente iniciou as conversas E eles precisavam de um polo E o Black Divas desenvolvia várias ações na região E eu pensei, vou levar para dentro da escola que eu trabalho Você trabalhava aqui? Sim, porque o Aguilera é uma escola que sempre abriu a escola para várias demandas da comunidade Toda vida, a existência do Aguilera é para estar trabalhando com a comunidade Quem que participou e que tipo de cursos que foram ofertados já dentro do programa? Nós tivemos 6 cursos e 2 ou 3 palestras 3 palestras Nós tivemos palestras de empregabilidade Concebrar, empreendedorismo Nós tivemos também a formação do MEI Porque as pessoas não entendem exatamente quais os benefícios do MEI E aí o SEBRAE veio dentro do Empreenda Mais Veio explicando o que era e ainda fazendo aqui dentro do colégio o MEI Para as comunidades vizinhas e para a nossa comunidade E a Karina é a diretora do colégio Vai falar para a gente então como é que foi, né Karina Dar abertura a esse tipo de iniciativa do Black Divas Juntamente com o SEBRAE, o Empreenda Mais Londrina Na verdade, eu acho que a escola deixou de ser um espaço de construção de conhecimento científico Somente faz muito tempo Hoje a escola é um espaço de socialização Espaço de conhecimentos múltiplos, de áreas múltiplas E essa parceria veio muito a calhar Porque nós também temos cursos técnicos aqui na escola Então a empregabilidade é uma temática que é trabalhada Não só pelos cursos, mas também pela escola Então para nós foi muito significativo Poder abrir as portas para um curso gratuito Que atende a comunidade Que conseguiu atender os nossos alunos Muitos, como a Sandra mesmo falou, que estudavam de manhã Conseguiram vir à tarde, à noite para fazer o curso E para a comunidade como um todo Então tudo que puder ajudar, melhor, né? A escola oferece bastante espaço, né? Vocês utilizaram salas de aula mesmo para a realização desse curso Exatamente, a escola é uma escola ampla, né? Uma escola, temos muitos alunos O período do noturno é um turno com um pouquinho menos de alunos E aí nós tínhamos salas disponíveis para poder ceder para esse curso Então quando ela nos procurou e nos mostrou a proposta Rapidamente nós aceitamos Quantos alunos vocês têm hoje aqui? Hoje nós temos aproximadamente mil alunos Bastante, né? Temos, temos várias modalidades Temos regular, temos a EJA no período noturno Temos o integrado em administração E quanto mais possibilidades abrimos, melhor Para que a comunidade seja realmente atendida Vocês trabalham com mulheres, né? Queria até que você explicasse um pouquinho E a importância desse tipo de capacitação Então, o coletivo Black Divas, ele tem 20 anos em Londrina, né? Então nós trabalhamos com qualificação nas comunidades Nós trabalhamos com capacitação Gerenciamento de trabalho também As empresas procuram com vagas Então a gente tenta, né? Estar realocando Sempre conversando com as pessoas Com empresários Com microempresários Alunos que já saíram daqui procuram a gente Professora, tem vaga na empresa Eu quero que seja alguém lá da comunidade Então isso é muito bacana, sabe? E dentro do empreendedorismo Nós realizamos as várias feiras, né? Em Londrina Então é bem importante o trabalho E ter parceiros como Empreenda Mais E como Colégio Aguilheira Para nós é de extrema importância Não são só com mulheres Não são só mulheres, então, né? Não, não, vem todo mundo Vem família Porque quando alcança a mulher Alcança a família Então vem marido Vem filha Vem filho É para todo mundo E você tem testemunhos, Sandra De pessoas da comunidade Que conseguiram transformar a sua vida Por meio do empreendedorismo Por meio dessa capacitação Sim, eu estava conversando com a Karina Um pouco antes Que a gente já tem resultados De pessoas da comunidade Que estão trabalhando Dentro da capacitação Que teve aqui Dentro do curso Ah, que legal Isso é extremamente importante Que a partir do momento Que você é qualificada As portas se abrem E se torna mais fácil Para você conseguir a vaga E o empreendedorismo Você acredita que é uma forma também De dar um encaminhamento bacana Para esses jovens Que saem daqui? Sem dúvida É uma temática trabalhada Muito afínco No curso de administração E a escola também Sempre tem parcerias Nós temos a Semana da Administração Que trata essas temáticas Nós recebemos palestrantes aqui Para conversar com os alunos Temos feiras que acontecem aqui Para que os alunos produzam E vivam na prática A teoria Que é muito importante Fica boa de qualidade A gente volta já já Lua cheia Desliga o farol Namora comigo À espera do sol Tira a roupa Pro banho de mar É pele na pele Desejo no olhar Água faz Pensar em fantasias Pra fazer amor Só eu e você Lua faz O nosso sentimento Libertar o amor Se enlouquecer Se enlouquecer Deixa a doideira bater Pra nunca mais me esquecer Deixa a maré nos levar Você parece um anjo Só que não tem asa Oh meu Deus Quando asas tiver Passe lá em casa Você parece um anjo Só que não tem asa Oh meu Deus Quando asas tiver Passe lá em casa E ao sair Pras estrelas Eu vou te levar Com a ajuda Da brisa do mar Te mostrar onde ir E ao chegar Apresenta-lhe a lua e o sol E no céu vai ter Mais um farol Da luz do teu olhar Aê, Tarobacidade de volta ao vivo Aí pra você Nesse sextou maravilhoso A gente com convidados bacanas Láion, quantos anos você tem, menino? 25 aninhos Então você tá bastante exposto a telas, né? Você é da geração que gosta de um celular bastante É, sou dessa geração Eu vim do interior, na verdade Do Espírito Santo Sou capixaba Olha, que legal Conheço Vitória e Guarapari É, os amigos são tudo de lá Pelo menos uma vez por ano Eu faço questão de visitar eles lá Lá é muito bonito É, e aí assim Durante muito tempo na minha vida Eu fiquei Sem celular mesmo Durante muitos anos Mas depois que eu comecei a usar também Aí Foi na Influência dos Amigos Aquela Youtube, né? Sabe? Aham Aí agora não fica assim Ai, gente Eu quero agradecer mais uma vez A presença dos nossos convidados E queria dizer pra você Que a semana que vem É você que pode estar aqui A gente tá num concurso cultural muito legal Eu tô comemorando um ano A frente do Tarubacidade O Tarubacidade comemorando Quatro anos no ar E mês da mulher Então a gente vai usar Esses três motes aí Pra gente fazer Esse concurso cultural Pra você mulher Telespectadora do Tarubacidade Você pode estar aqui comigo A semana que vem A gente vai sortear Três telespectadoras Pra fazer um bate-papo Com a gente Programa inteiro É nesse formato aqui mesmo Vai ter música A gente vai falar muito sobre Idade não é documento Sobre a missão de ser mulher Então como que você vai fazer Pra participar? Você vai curtir essa página Que é do Tarubacidade Londrina Você vai curtir a página Do Tarubalondrina Da Tarubalondrina Que tá lá no Instagram também Vai curtir essa publicação E vai escrever uma frase Bem criativa Porque você merece Estar aqui No Tarubacidade Semana que vem Dia 22 de março A gente vai Com esse concurso Até o dia 19 Você pode mandar a sua frase E no dia 20 Eu vou divulgar As três mulheres lindas Que vão estar presentes Aqui comigo Não é legal? Agora eu vou continuar Meu bate-papo aqui Com quem já está aqui Esse estudo que eu falei No começo do programa Sobre o QI Dos filhos Que estão inferiores Do que o dos pais Ele não fala só Sobre a exposição A pelas Né, Murilo? Ele fala também Da questão ambiental Poluição Alimentos com muito Defensivo agrícola Tem outros fatores Incluídos nisso Eles têm algumas suposições Né, então isso Tem sido estudado Para identificar Além do excesso de tela Onde mais Ou que fatores mais Podem ter relação Com essa queda Né, no QI Esse empobrecimento Que a gente chama Né, então A gente costuma Muito dizer assim Né, até para os nossos alunos Né, e conversar Que a gente Né, como o professor falou A gente não tem como fugir mais Da tecnologia Então, ou eu programo Ou eu serei programado Né, então Eu preciso aprender A usar a tecnologia Ao meu favor Eu não posso deixar Que o protagonismo Esteja só Na tecnologia Então, é, é, essa pesquisa Até nós estávamos conversando Aqui Ela é muito interessante Né, porque vai nos trazer Outros olhares Frente à questão da tecnologia O que a gente pode continuar Oferecendo ou não Né, para os nossos jovens Para as nossas crianças Inclusive Na maturação cerebral A gente precisa lembrar Que é na infância E na adolescência Que a maior parte Dos nossos neurônios Eles estão em pleno funcionamento Então, se eu acabo Tendo uma distração maior E, né, que nem o professor falou Você comentou Tem também a parte motora Porque os alunos As crianças Eles estão brincando menos Eles estão correndo menos Eles estão comendo mais Porque estão correndo E brincando menos Ao comer mais Eles ingerem mais açúcar Né, o corpo fica automaticamente Mais, é, inflamado Desde cedo E essas inflamações Começam a produzir Doenças autoimunes Nossa, uma cadeia Que prejudicam a nossa parte cerebral Desde muito cedo Então, a gente precisa ter um olhar Eu gosto, assim, de pensar Sempre muito amoroso Muito cuidadoso Com o que nós estamos oferecendo Aos nossos filhos Porque parte de nós É nossa responsabilidade Enquanto pais Temos um panorama mental maior Eu admito Que dar uma TV Para uma criança Na hora que você está ocupado É fascinante Porque ela fica ali Concentradíssima E você consegue resolver Um trilhão de coisas Naquele espaço Só que nós percebemos Que tem crianças De três a seis anos Que estão passando Mais de quatro horas Na tela E quando a gente diz tela Não é simplesmente O dispositivo celular É o celular É a TV É o computador Então, às vezes A criança sai Da tela ali dentro do quarto Do celular Daí vai para a sala Encontra a TV Sai da TV E vai para o quartinho do game Joga um videogame Sai do videogame E vai para a cozinha Tem mais uma TVzinha lá Então, se a gente for Cronometrar todo esse espaço Nós estamos sendo, assim Poluídos mesmo Quando a gente fala Dessa toxicidade Ela é real E mais do que o olhar É tudo que envolve O nosso organismo Como inteiro Atrapalha na nossa biografia Né? Porque a gente A gente vai deteriorando O nosso material humano A gente recebeu Uma mensagem aqui Da Sandra E ela está dizendo O seguinte Que até os brinquedos De hoje Eles têm os recursos Eletrônicos, né? Então, está mais Fácil brincar Do que antes Que você tinha que Sei lá Empurrar o carrinho Tirar a roupinha da boneca Né? A gente brincava de casinha Né, Lucas? Hoje em dia A gente toca a roupinha da boneca No computador Exatamente Do dois cliques Sai e tocou Você pinta, né? Eu pinto no computador Gente, antigamente A gente precisava Dessa Do movimento pinça Né? Pra A gente ouviu Pessoal Nas ruas de Londrina Também, né? O que eles pensam disso? Vamos acompanhar A enquete que eu fiz Essa semana Lá no Calçadão Você acha que a geração Mais jovem É mais inteligente Do que a dos seus pais Ou vice-versa? Eu acho que Dos meus Dos nossos pais Por que que você acha? Ai, a nossa geração Fica muito no celular Não estuda E nem direto Eu vejo aqueles vídeos No TikTok De filho Competindo com o pai Antigo E os pais Sempre ganham O senhor acha Que a geração Mais jovem É mais ou menos Inteligente Do que as mais velhas Eu acho que Dependendo Eles são mais inteligentes Tá bom? Do que os mais velhos Você acha que A geração mais jovem É mais ou menos Inteligente Do que os mais velhos? Ah, eu acho que Certo ponto, sim Certo ponto Tem muita informação Mas pouco prática O senhor tem filhos? Tenho filho Ele é mais inteligente Que o senhor? É, não sei Como eu falo Tem uns pontos E aí são Tem coisa que eu também Por exemplo Sou uma pessoa Que eu gosto de cantar Moçetanejo Toca violão E ele não faz isso E eu faço isso E ele não sai Então é Depende do Que a pessoa faz Mas em termos de sinular O jovem está batendo O recorde Nas pessoas mais idosas A senhora concorda com ele? Acha que os Depende? Quem que é mais inteligente? Os mais jovens? Os mais velhos? Ah, tem jovem Que é inteligente Bastante É mais do que os mais idosos Mas eu acho que as pessoas idosas Também estão se evoluindo muito Você acha que a geração mais jovem É mais ou menos inteligente Do que a geração mais velha? Mais Por quê? É por causa do computador Do celular Você acha que isso deixa As pessoas mais inteligentes? Sim Você sabia que essa é a primeira geração Em que os filhos são menos inteligentes E tem um QI menor Do que os pais? Não Acertou Interessante Acertei E um dos motivos São as telas Você mesmo Você fica muito no celular? Ah, eu fico Sou viciada em TikTok Você acha que a gente Está sabendo direcionar os filhos? Eu acho que sim Eu acho que sim Porque, nossa Eu admiro da minha filha De 13 anos Fazer o que ela faz Com o computador Com a internet Estudo Ela foca no estudo Né? Quer ser advogada Então Eu admiro muito Porque Eu não tinha essa inteligência, não E nem essa vontade de estudar Quando eu era criança Assim, sabe Esse apego que ela tem Eu não teria Eu não tinha Você tem filhos? Tenho, tenho filhos Você controla as telas dos seus filhos? Um pouco O que eu consigo O que eu consigo O que eu consigo Está impondo regras Eu tento colocar Consegue? Não Não, nem sempre Nem sempre Atrapalha, né? O TikTok? Na aula mesmo Não tem hora que eu Ai, vou ver o TikTok Ai, eu estou na aula E não consegue parar? Uhum Eu, por exemplo Adoro ficar lá mexendo no TikTok Aquelas coisas de jovem Eu como já estou na terceira idade Então eu gosto também Quantos anos a senhora tem? Eu tenho 69 E gosta de um TikTok? Adoro Eu fico o dia todo Desligo até a televisão À noite Fico no TikTok Eu ia falar isso, gente A hora que vocês falaram Da notificação Tem muito adulto também Que não consegue Não ver a mensagem Eu sou uma delas Né, Lucas? Eu tenho todas as notificações Mas, Pathy Bem rapidinho Você sabe Que foi feita Uma série de estudos Científicos Que eles demonstram Do porquê Que a gente não consegue Ficar sem Não abrir a notificação Eu tenho que abrir Nosso cérebro Ele foi projetado Para sempre Para completar tarefas Toda vez que tem Uma notificaçãozinha Um redondinho Uma setinha do lado Está dizendo Você não fez essa tarefa Então, vai lá terminar Vai lá terminar Então o negócio É tirar a notificação Que nem a Nana fez Também Isso ajuda muito Ai, Lucas do céu Daqui a pouco ele vai comentar Um pouco mais Sobre a questão do agrotóxico E agora a gente vai fazer Um intervalo comercial Com música Do nosso querido Lion O nosso capixaba Que está participando hoje Obrigado, gente Quando está escuro E ninguém te ouve Quando chega a noite E você pode chorar Ao a luz do túnel Dos desesperados Ao caso de porto Para quem precisa chegar Eu estou na lanterna Dos abogados Eu estou te esperando Vê se não vai demorar 11 horas e 40 minutos Tarouba Cidade está de volta Estou muito feliz Nessa sexta-feira De estar debatendo Um assunto tão bacana Né, gente? E como eu falei Lá no estudo Eu queria que o Lucas Comentasse um pouco A questão do agrotóxico Isso deixa a gente Menos inteligente mesmo, Lucas? Você que é neuro... Cientista Psicólogo, professor E marido, filho Sobrinho, cozinheiro Faxineiro Faxineiro Tudo O que precisar A gente vai Vamos lá, Pathy A dieta É algo extremamente importante Como é que a gente vai Consumir os defensivos agrícolas? Alimentação Água Né? E Nosso intestino Ele contém Aproximadamente 100 milhões de neurônios E esses 100 milhões de neurônios São capazes de produzir Cerca de 95% De alguns neurotransmissores Que é o que vai fazer O nosso cérebro funcionar E que vai ter Correlação diretamente Com o nosso desempenho cognitivo Logo A depender da qualidade Pobre Desses alimentos Diminuir a qualidade Neurotransmissor E por isso O funcionamento É reduzido Então a gente tem que cuidar Da nossa dieta Sempre Infância Adolescência Com toda certeza Mas quando a gente fala Sobre adolescência Do ponto de vista biológico Temos um biólogo aqui Do meu lado É verdade Para confirmar isso Marido A gente termina De maturar Ou seja O cérebro vai ficar pronto Entre 25 e 30 anos É isso aí Né Murilo E é muito interessante Porque a gente não tem Essa dimensão E aí a gente Não Nós não nos cuidamos De tal forma A entender tudo isso Então é importante Que as pessoas saibam Para Peraí O que eu estou fazendo Com o meu organismo Né Então precisa ter esse cuidado Então essa importância De tantos estudos Da gente se informar De forma correta Né Para que a gente não Caia nesse lado É a mesma coisa da dengue A hora que eu estava dando O recadinho da dengue Eles comentaram aqui gente Porque tem a questão Da zika e chikungunya Né Que vocês estavam falando Exato Diminui a massa encefálica Diminui a massa encefálica Inclusive tem um risco Gravíssimo para mulheres grávidas Né De que se depender do momento Que ela é infectada Por esse vírus O bebê chega a nascer Até sem o cérebro Que é o que a gente vai chamar De anencefalia Ou casos de hidrocefalia Que é o acúmulo de água Ou microcefalia Que é o cérebro reduzido Nana você trouxe uns livros Aí eu estou curiosa Sempre as dicas práticas Com certeza A Nana é maravilhosa Ela cumpre as tarefas Né Ela faz o que o cérebro manda Pois é Eu trouxe aqui A fábrica dos cretinos digitais Que é justamente Desse autor do estudo Né Do QI Então é muito interessante Embora o título Seja bem provocativo Ele fala exatamente isso Antes nós tínhamos Pais aos 18 anos Extremamente responsáveis E como ele comentou E como ele comentou Hoje em dia A gente termina Nossa adolescência Por volta dos 25 anos Olha que interessante Como essa passagem Do tempo Também mudou A realidade Eu acho que isso é super A gente prestar atenção Com o tempo As coisas vão mudando Eu trouxe aqui Tecnologia Um amor perfeito Entre pais e filhos Ele é totalmente ilustrado Então para crianças Feito por uma psicóloga Que legal Eu acho que é super bacana A gente ter recursos Para entender aquilo Que não somos capazes A Criança Digital Do querido Gary Chapman Que fez as 5 linguagens Do amor Então eu acho que Não precisa falar tanto Desse autor Porque ele por si só Maravilhoso É um livro que eu indico Para todas as idades Professores Pais Precisa ter Eu gosto muito desse aqui também Que é um livro prático Da Jaqueline Villanella Que é Detox Digital Ele também é um livro Que ensina os pais A fazerem combinados Com os filhos E conosco Nós fazermos isso juntos Como família Porque isso é muito importante Priorize algum momento Na sua casa Seja ali o horário do almoço Do jantar O momento em que você Tire o celular Deixa ali um cestinho Coloca o celular lá dentro Como forma mesmo Do cérebro entender Nesse momento Eu estou aqui com você Maravilha Para a gente melhorar As nossas interações Em casa Na escola Na vida Lion Antes da gente Encerrar o programa Quero agradecer Sua presença hoje E saber Da sua vida Artística Vamos mostrar O Instagram do Lion E ele vai falar A agenda para a gente Estão aí sempre Lion Cantor Prod segue aí gente Essa semana Hoje mesmo já tem show Hoje tem show Com a banda Onde? Vai ser no Vovô Gil Na Paranaguá Ah já estive lá Que legal Hoje a noite Hoje a noite Amanhã no seu Bartolo No sábado é amanhã E na quinta-feira Eu vou estar no voz e violão No seu Vendrame Ali na Faria Lima Maravilha Lion Ai adoramos o seu som Muito bom gosto aí A sua trilha sonora Muito obrigado Gente preciso falar Quem ganhou o sorteio Lembra lá no começo do programa Lá da Lacta Você que está concorrendo aí Na nossa campanha de Páscoa Do grupo Tarubá de Comunicação A gente já tem aqui o nome A Ellen Maria de Moraes Já abriu o final do telefone 1678 Oh obrigada Ellen Você mandou uma fotinha Lá da Pathy Lá no fundo Hoje todo mundo Combinou aqui os vermelhos Eu gravei a matéria de vermelho Queria agradecer muito ao Murilo Viu Murilo Obrigada Foi muito legal Sua participação hoje aqui Ah eu que agradeço Tão bom a gente falar De um assunto Que é importante Para todos né Pais, adolescentes, crianças Jovens, adultos Todo mundo que está Envolvido nisso aí E agradecer muito a oportunidade Nana Miquelinho Mais uma vez Muita contribuição Da sua parte Nesse debate Eu que agradeço sempre Lucas Valente Também deu uma aula Aqui pra gente hoje Obrigada viu Lucas Imagina Eu que agradeço Pathy Gente Nosso programa está ficando por aqui Eu queria dar um recadinho final Pra você Vem aí A primeira edição do ano Né Essa Do Tarubá no seu bairro Vai ser no dia 23 Próximo sábado Todos os apresentadores Da TV Tarubá Vão estar lá Os locutores Da rádio Tarubá FM Vão estar lá Eu convido você A participar Ao longo das semanas A gente vai divulgando mais Sobre esse evento Maravilhoso E nós vamos ficando por aqui Eu volto segunda-feira Às 11 da manhã Ao vivo Eu desejo um excelente Final de semana Pra você Deus no controle de tudo Agora Tarubá Notícia Com Cid Ribeiro Mas antes dele Lion fazendo som final Do nosso Tarubá Cidade Vamos lá, gente Obrigado, gente Obrigado a presença Mais uma vez, tá? Muito obrigado Amor da minha vida Daqui até a eternidade Nossos destinos foram traçados na maternidade Paixão cruel Desenfreada Te trago mil rosas roubadas Pra desculpar minhas mentiras Minhas bancadas Exagerado Jogado a seus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado Eu nunca mais vou respirar Se você não me notar Eu posso até morrer de fome Se você não me amar E por você eu largo tudo Vou mendigar, roubar, matar Até nas coisas mais banais Pra mim é tudo No...